Prestes a comemorar um ano de existência, a Igreja Batista da Paz no Jardim Universidade realizou no último dia 12 de outubro uma animada festa para as crianças da comunidade. Além dos comes e bebes, os pequenos ainda tiveram muitas brincadeiras, tudo organizado com muito carinho. Os comerciantes aí, deu a mão deles aí, porque foi a primeira festa que está tendo aqui no Jardim Universitário voltaram as crianças e dias das crianças, né? Então a gente saiu aí falando com o pessoal do comércio, o pessoal do comércio abraçou a ideia, saímos aí anunciando com o carro da gente mesmo que as crianças pudessem vir, onde aqui vai ter a cama elástica, a pipoca, cachorro quente, bolo. Bolo é enorme. É estilo boca de betonês. É boca de betonês, são 10 quilos de bolo. Vai ter refrigerante, a roleta, tem 40 garrafas de refrigerante, gold screen, viu, João? Vale a pena. Não, com certeza, a gratificação é ver o sorriso das crianças, é brincadeira aí. Uma das principais atrações foram mesmo as brincadeiras coletivas. Acompanhe a prova da corrida do saque. Olha aqui o ganhador da corrida do saque aí, como é que é seu nome? Lucas Henrique. Quantos anos você tem, Lu? Nove. Pai, você pulou igual um canguru, hein? Já cansado? Tô muito. E aí, tá se divertindo, tá gostoso? Tô, tá. E você, como é que é seu nome? Cabona. Cabona, o que você tem na boca? Pirulito. Tá legal a festa aqui? Tá muito. Você mora aqui no Jardim Universidade? É uma rola da ponte. Você vem passear aqui? Você, como é que é seu nome? Lucas. Lucas, tá bem? Quantos anos você tem? É, seis. Três anos? Já foi no Pulapom? Já. Já pulou no saque? Sim. Já chupou o pirulito? Não. A gente já não, vai chupar agora, chupa lá. E você, como é que é seu nome? Gabriel. Quantos anos você tem? Sete. Dá um tchau, todo mundo aqui pro tio João Carlos, ó. Tchau! Uma alegria, uma bênção para a Igreja Batista da Paz. Uma satisfação para o pastor local, que destacou a importância da data para os pequenos. A gente ficou admirado com o que as pessoas fizeram. A contribuição foi muito voluntária, não pediram muita coisa. Nós fizemos ofícios e as pessoas nem pediam os ofícios. Não é para pedir as crianças? Amém! E começaram o comércio em si, ajudou, né? E o que aconteceu? Nós realizamos, graças a Deus, né? A Igreja comemorando um ano, seria um presente aí pra ir? Ah, com certeza. Um ano já aqui no bairro, estabelecida, né? E muitas dessas crianças aqui, isso, agora, daqui a pouco vai vir mais. Parabéns à Igreja Batista da Paz. Parabéns às crianças do Jardim Universidade. Agora também tem a sua festa de 12 de outubro.